Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Você sabia que o nosso cérebro humano, este surpreendente órgão, também é repleto de inúmeras curiosidades? Neste vídeo, gostaria de dividir com vocês 10 fatos curiosos sobre esse complexo sistema de conexões neurais extremamente requintado, para se dizer o mínimo. Apenas para compreendermos a real dimensão do que cada um de nós tem a inteira disposição no topo de nossa cabeça. Você, com absoluta certeza, ficará perplexo com esses fascinantes dados. Para se ter uma vaga ideia, somente a extensão dos vasos sanguíneos que irrigam nosso cérebro são suficientes para dar quatro voltas em nosso planeta, com cerca de aproximadamente 160 mil quilômetros de comprimento. E ainda, por mais incrível que possa parecer, este magnífico órgão possui mais conexões do que o número de estrelas em nossa galáxia. Inimaginável, né? E se isso já não fosse numeroso o suficiente, cada um de nós ainda possui por volta de 80 a 100 bilhões de neurônios, também conhecidos popularmente como células nervosas que compõem o nosso cérebro. Com uma inacreditável capacidade de memória que comporta arquivar o equivalente a mil terabytes de informação, ou seja, cerca de mais ou menos 200 mil DVDs de dados. Em até 13 milissegundos, somos capazes de escanear e processar imagens extremamente complexas. Tudo isso em um órgão que pesa mais ou menos 1,5 kg, representando somente entre 2 a 3% da nossa massa corporal. No entanto, para o seu perfeito funcionamento, consome cerca de 20% do nosso oxigênio e de 15 a 20% de toda a glicose ingerida. Cerca de 75% de seu peso, entretanto, é composto por água, sendo meramente 375 gramas de massa sólida. O lado esquerdo, também conhecido como hemisfério, apresenta quase 200 milhões de neurônios a mais do que o lado direito. E o minúsculo tamanho de um neurônio varia entre 4 a 100 micrômetros de largura, o que equivale em centímetros a algo entre 0,0004 a 0,01 centímetros. As redes neurais artificiais, que são modelos computacionais, foram, na verdade, inspirados em nosso sistema nervoso central. Porém, precisam de 40 minutos para processar o que o nosso cérebro leva apenas 1 segundo. E você, já tinha consciência da grandiosidade de todo o seu potencial cerebral? Venha você também pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada!